Olá, boa tarde. Será sancionada hoje a medida provisória 615. A MP trata de vários temas, entre eles a possibilidade da concessão de táxi ser deixada como herança para a família. A proposta aprovada no início desta semana pelo Senado permite que os familiares possam comercializar a permissão. A cerimônia de sanção será realizada no Sindicato dos Taxistas de Brasília. E quem está no local é o repórter Paulo La Salve, que traz mais informações. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Lúcia. Esta é uma antiga reivindicação dos taxistas. A lei atual não permite que a autorização para a prestação do serviço de táxi seja transferida do titular para uma outra pessoa. Isso porque a legislação municipal considera que a prestação do serviço de táxi é um serviço público que não pode ser transferido ou comercializado de uma pessoa para outra sem que ocorra um processo de licitação pública movido pelas prefeituras. Isso significa que se o titular da autorização, o taxista, morre, a permissão se encerra. Esta discussão vem sendo desenvolvida pelo Congresso Nacional há algum tempo, foi incluída na medida provisória 615 e aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Com a sanção da lei pela presidenta Dilma Rousseff, a legislação muda. No caso da morte do titular da permissão da prestação do serviço, no caso o taxista, os herdeiros diretos ficam responsáveis pela prestação do serviço, ou seja, recebem como herança a autorização para a prestação do serviço de táxi. Neste caso, são considerados herdeiros diretos a mulher do taxista, filhos e irmãos. Voltamos com você no estúdio, Lúcia. Obrigada, Paulo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto